Nesta semana o Brasil celebra o Dia do Exército. O dia 19 de abril de 1648 marcou a primeira Batalha dos Guararapes, episódio fundador de nossa nacionalidade, durante as lutas de portugueses e brasileiros contra os invasores holandeses, na capitania de Pernambuco. A batalha alimentou a união de brasileiros e o senso de pertencimento à terra e da necessidade de proteger o território e as famílias que aqui viviam, nasceu também o Exército Brasileiro. Comemorações estão marcadas por todo o Brasil, com exposições e desfiles de tropas. Em Cruzeiro do Sul, a solenidade aconteceu na manhã de hoje, no quartel dos 61 Bis, Batalhão de Infanteria de Selva. O comandante, Tenente Coronel Gustavo Matias, falou da importância deste dia para o Exército Brasileiro. Essa é uma data muito importante para nós, porque hoje a gente completa 376 anos de existência. começou lá em 1648, em Guararapes, no dia 19 de abril. E o Exército tem essa tradição de valorizar a história, valorizar os nossos patronos, os nossos heróis, e não poderia deixar de acontecer no dia de hoje, a gente comemorando o dia do Exército Brasileiro. E principalmente aqui em Cruzeiro do Sul, a cidade pequena do interior do Acre, que as instituições trabalham sempre integradas, é um momento em que a gente convida outras autoridades para conhecer um pouco do nosso trabalho, para conhecer um pouco do nosso dia a dia. O comandante explica que o Exército Brasileiro é uma instituição de Estado fundamentada em valores bem definidos, que se orgulha de sua história e que permanece em constante modernização. A gente também faz a homenagem, entrega de medalhas aos militares agraciados com medalhas de diversos tipos, por tempo de serviço, serviço amazônico, e também a gente faz a entrega de diploma de amigo ao batalhão, são personalidades civis que ao longo desses anos têm colaborado com o nosso batalhão, ajudado o batalhão a cumprir a sua missão, que isso é muito importante. Como eu disse, isso tudo é uma integração, né? Então, esse é um momento especial para nós, o Dia do Exército, que é comemorado no Brasil inteiro e não poderia deixar de ser aqui em Cruzeiro do Sul. Durante a solenidade, pessoas que desempenharam um papel relevante para o Exército Brasileiro foram homenageados. Representando o Sistema Juruá de Comunicação, eu fui condecorado com o diploma de amigo do batalhão. Outra que também recebeu o diploma foi Raquel Batista, que representou o governo do Estado do Acre. Ela destacou o empenho do Exército Brasileiro para a sociedade. E agradeceu a homenagem. Uma satisfação, uma alegria receber essa homenagem em nome do governo do Estado, o Exército Brasileiro e toda a instituição, os comandantes que passaram por Cruzeiro do Sul, deram sua parcela de contribuição para o Juruá, para Cruzeiro do Sul. E essa parceria do Exército, junto com o governo do Estado, junto com as prefeituras, é importante porque rende fruto para a população como um todo, tanto nas áreas sociais como em todas as áreas que ocorre essa parceria. E eu quero ser grata ao governador Gladys Cameli pela oportunidade de estar junto no governo, de poder também dar minha parcela de contribuição como cidadã de Cruzeiro do Sul. E essa homenagem eu dedico também a Adalto José Batista, ao meu pai, que alguns anos atrás recebeu também essa homenagem. e graças a ele também, por tudo que eu aprendi, o amor que eu tenho pela minha cidade, que eu estou aqui podendo dar minha parcela de contribuição.